Então vamos lá, a gente vai fazer aqui, se eu destruir a Bretonnia, se eu destruir a Bretonnia e o Arkham não chegar na invasão final, a gente acaba a campanha. Se eu não conseguir terminar a destruir a Bretonnia e o Arkham chegar, a gente briga com o Arkham. Beleza? Será isso que a gente vai fazer? Se você acabar a energia de novo, provavelmente eu não volto. Né? Aparece bem com a mente. Seguimos fortificando aqui a cidade. A portada da montanha é uma entrada a leste para a prague. Muitos passando por esse caminho são mercadores viajando da alta passagem do norte, indo para o extremo leste, através das montanhas de fronteira do mundo. E aqui a gente pode colocar isso daqui agora, crescimento, vai mais rápido. O foco é melhorar a prague, o Valkyrie eu não garanto que vai conseguir se defender. É que tem que ficar em boas caras para os caras não... Por que não tomar atrição aqui se a roupa não toma uma baixa? Eu sou o boss! Eu tenho que aproveitar isso! Tudo bem, e poderoso, Warboss! Faz uma! Tudo bem, tudo bem! Tudo bem, tudo bem! Eu sou o maior líder de trigo! Eu sou o maior líder de trigo! Eu sou o maior líder de trigo! Cara, assim, poder-se até pode, né velho? Mas assim, estamos falando do Brasil, né? E quando a gente está falando do Brasil, qualquer coisa que envolve a justiça eu tendo a ficar fora, porque eu sei que é uma merda! Então, sinceramente, cara, não vale o estresse! Eu coloco o medo de ele! Eu fiz isso de novo! Eu tive situação de justiça para resolver de bagulho de porocon, que demorou meses, meses, meses... E era uma enrolação do cacete, velho! O bagulho óbvio que os caras são culpados... Não, 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 tem que ver! Ah, vai se foder! Hum, muita renda de pilhagem aqui... Cogumelos do pilho insano... Os chamados dos goblins da noite preparam uma potente poção de cogumelos. Quando ingerida, faz os fanáticos girarem até a formação de um tornado furioso e mortífero. É dizer, recarga de habilidades. Este aqui pode colocar defesa do corpo a corpo... Eu não lembro quem é o seu senhor, Wiskit. Se você souber o nome, é mais fácil você não falar. Porque não tem só dois aqui. Use-me! É hoje... Vamos atacar esses Wiskits aqui... Vamos atacar... Find as coisas especiais! Ahn... Pode colocar esse daqui... Pode colocar esse daqui... A ver se a gente pega eles aí em uma subterrânea... É, esse cara aí eu acho que não coloquei o nome ainda não, velho. Deixa eu ver como é que tá a fila aqui... É, eu fiz o Bruce do Forte, foi o último que eu fiz, né? Isso... Aí vem o Bugado Piores e depois vem o que você pediu. Tem um outro aqui, antes ainda, que você pediu. Bugado Piores. Sempre que eu jogo, eu foco em unidades e nunca tem um Lord a mais, além do principal. Eu tô jogando errado? Cara, sim. É bom você ter mais de um exército. Senão você vai estar brigando em vários frontes aí com um exército só. Aí você tá fudido. Na real eu não tenho que jogar errado, né? Cada um joga do seu jeito também, velho e tal. Tá bom, tá bom! Goba Warboss! Goba Warboss! Goba Warboss! Rubro! Estão chegando às idade de cá, senão? O próximo turno se alcança já. Pode colocar aqui pro Zurk. Redição da perda de vigor é bom pros Orcs. Coloca isso aqui, vai. Chefia do pedaço. Tá com medinho dos bichos? Vou te dar um bom motivo pra ficar com medo. Redição de perda de vigor é menos 20% pros idade dos Orcs. Reativação menos 30% pra volta aqui e esmaga logo. Beleza. A Zog. Também tava te mandando pra ajudar a brigar com os bretonianos. Então vamo lá. E Taurox a gente atacou aqui já, né? Vamo pra Languilha agora. Vamo pra Languilha agora. Vamo pra Languilha agora. Vamo pra Languilha agora. Exército tá aqui, né? Exército de Hortoia. Aí já que estamos aqui de sacanagem Hortoia. Pera, tô em guerra agora com o tiro também, né? É, a gente está em guerra com o Tyrion também e aqui aparentemente não tem ninguém, então eu vou resolver a automática aqui Pode deixar esse daqui, só vou colocar um varnição depois Pode colocar caça inimigos, a bruxa aqui, trolagem Eu serve Eu serve O que você quer? Essa é a minha terra! Começa a guerra! Descende! Vem para a guerra Eu não estou preparado Agora é o tempo Essa é a minha terra! Não! Eu tenho tempo, Sr. Towers Quatro galetes grandes Vamos pegar quatro desse orc negro aqui Por que não vai ter arqueiro? Então pega esse daqui e põe dois desse daqui fanático Pronto! Aqui eu ainda tenho só dois espaços para recrutar Já tem bastante coisa que está no level quatro Deixa eu ver qual é o nome do próximo que eu tenho que colocar Bugado piores Vou fazer um... Vou fazer um... Cadê um Goblin Warboss? Vai ser um Goblin Warboss... Um... Forte Você precisa de ajuda? Seja bem-se lado Um você quer um Goblin Warboss? Você quer um Goblin Warboss? Aqui eu vou fazer um Goblin Warboss Um Goblin Warboss Tudo bem, eu estou fora! Grande e poderoso, boss! Vamos nos roubar! Você é o boss! Você é o boss! Beleza! Pode colocar aqui mortalidade já de cara. Ponto da faca para você ganhar o negócio do Skarsnik. Buffar os goblins. Berrante, esse daqui. Buffar os goblins de novo. Arqueiros, não. Carapur da perdição. Seria uma boa, vai, pode ser. A punhal doce vai ter uma boa. Tá bom. Esmaga logo e coloca aqui. Buff para catapulta. Não sei se vou usar squigs nele porque a gente vai fazer bastante batalha defensiva agora. Então vai ser meio inútil. Pegar a força da arma. Vida, ataque corpo a corpo. Fungos fermentados. Soprar um pouco de gás de cogumelo podre na direção do inimigo pode causar paralisia e loucura. Desestabilizando no momento mais crucial da batalha. Um debuff que tira 24 de defesa corpo a corpo do cara. Você vai ser útil. Tá, você vai ter aqui goblins da montanha. Arqueiros fanáticos do goblins da noite. Fanáticos do goblins da noite para ter a bola de ferro. Cada pulo da perdição. E vamos puxar aqui. O Borgar, o gigantão que estava lá defendendo. Vai voltar aí. O ídolo renegado. Na verdade eu não posso, calma aí. Eu tenho dois heróis para colocar. Então vai ser só o Borgar e os dois heróis. É isso. Tá, fora isso que eu chamo de todo mundo né. O senhor Jabiroca está parado ele defendendo. O Zutgoth também já está no esquema dele. Então é isso aí, só ver onde eu posso melhorar a coisa aqui. Monturzeg. Pode colocar esse daqui. Hermos do leste. Pode melhorar esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Que aumenta espolios. Ostland Norden. Pode colocar a muralha. Melhor o Allianz Parque. Esse negócio aqui. O Porto. Monte Combade pode colocar o level 5. E lá se foi todo o meu dinheiro. Então... Passemos o turno. O Tiro está fraco comparado comigo. Tudo bem que eu tenho quase o velho mundo inteiro, mas... Ele está fraco. A gente tem que correr pra Nagashizar ali porque eles estão fazendo o exército dali. Krakadraka morreu, nem vi pra quem, já que não estava nem no Tour de Norsk ainda. Bretonha está bem fraca também, está apanhando pro Cabal lá. Enquanto as cidades dele estão caindo lá atrás. Malos continua com essa luna meio escura, velho, sempre. Cada vez mais escura. Caralho, esse cara tirou 50 ogro do nada, velho. Vai peitar mesmo? Sem bastante Cavaleiro do Grau aí. Então tá. Isso sim o exército Bretoniano, só Cavalo. Então o nosso reforço vai vir daqui. Aqui tem um High Ground bom, que tem a cadeira investida deles. Então é aqui que a gente fica. Preferência na elevação aqui de cima, né? Então, vem pra cá. Aí, dois de vocês aqui. Espera aí, que aqui tem que tomar cuidado com o relevo. Pode acabar favorecendo eles. Dois aqui. Dois aqui. Dois aqui. Moving fast! Moving fast! Chiquit! Wow! Vamos lá! We ating? Ah... Ah! Ah! Oh, não! Ah! 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 Ok Me assusta com a quantidade de cavaleiros de Pegasus que está vindo ali, porque eu só tenho um voador Já que não temos a opção de pousar como eu adoraria que tivesse Talvez só no terceiro jogo Pegasus! Correndo rápido! Correndo! Prontos para partida! Aero Boys! Corram Goblins! Corram Goblins! Aí vem eles! Corram por suas vidas! É, acho que eles tomaram velho Mas veio todo mundo aí dentro Ok O que vocês estão indo velho? Vocês não tem uma escarambuça? Corram Goblins! Corram! 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 Não tem nem como brigar com eles. Volta um de vocês para ajudar a pegar esses cavaleiros de pérsia para trás. Vamos lê-los com a velocidade. Vem, rapazes. Vamos lá. Não se preocupe. Vamos lá. 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 OK. Vem. Vamos lá. Vamos lá. Como pode me arrepiar? Onde pode me cuidar? Vamos lá. Tem que aprender a eu. Vem! Vem! Isso é isso! Vem! Maravilha! Vem! 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 Não, 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 não. A gente vai perseguir agora Vá! Vá! A senhora da glória está perdida! Vá! A senhora da glória está perdida! Vamos! Vamos! Corra, garotos! Lá! Onde está a estraboca? A senhora da glória está perdida! A senhora da glória está perdida! Corra, garotos! Corra! Os Blackhawks vão perder! Torra, gorra! Olha só... N freaking developed! mae 16NAIL Esses Season 1 alguns topos que arriva oito shit! Lost 608 A senhora da relation pode perder! A senhora da Escalade está perdida! Porque o escudeiro não usa escudo Acho que era os únicos stacks que a Artois tinha Então a cidade dele está aberta para atacar agora Nem piada cara, é de verdade, os escudeiros da Bretonha não usam escudos Eles usam nas costas, mas usar nas costas não tem efeito nenhum Isso no jogo base é claro, esses footnights aqui eles usam escudo normal Legal Bom, o exército estava em marcha ali um deles Com certeza vocês acham uma cidade minha que não tem muralha aí, se vocês procurarem bem Tem que usar lente ou se os olhos são azuis naturais Na verdade meu olho é azul esverdeado, mas eu não uso lente não, eu uso óculos Acho lente muito desconfortável, meu olho é sensível O arra não tem sentido Não tenta procurar sentido, vai, não funciona Eu nem quero pensar, como o footnights vai ser ele para medicar esse bicho Vamos pegar esse Gro, o senhor das moscas aqui, então eu tenho que nomear, né Cadê? Vamos pegar um Black Orc Putinhoso Vai que é o nome do cara Vai que é o nome do cara Gro, o senhor das moscas Gro, o senhor das moscas Gro... Ih, não copo tudo, peraí Senhor... Das moscas O que foi que você perdeu? Ok, você perdeu só humanidade aí O que foi que você perdeu? Não sei O maior vagão Já viu coisa tão bonita Não tem nada mais maravilhoso que um baita vagão Reputação mais 5 Por turno Acho que essa é a última tecnologia, né Mas falta essa aqui agora Tá, vamos cercar aqui o Castral Artois Aproveitar que ainda temos 3 turnos aí de... De exército Já vou atacar essa aqui que vou ter que lutar manual Se atacar ele vai correr Na unidade Não tem nada que lutar Vamos despegar A unidade O grande Shimon Prazer Vamos para o level 3 Que zumbi que você gostaria! Tudo bem, eu estou fora! Você é um bote Se usar lentes acho que eu morro, então vamos evitar de usar lentes. Não tem problema de usar óculos, né? Grande e poderoso, Warboss! Vamos! Ah, não é muito não. O meu tem 1,75. Acho que é isso. Mas sinceramente, não lembro, vai variar. Ahn, pra vocês continuarem de boa aí, pode colocar o crescimento mais rápido aqui. A guerra. Ah, mesmo que meu grau fosse gigante, eu não ligaria não. Faça o que eu digo. Já que não temos implantes cibernéticos, vai o oco mesmo. Tem inveja dos olhos azuis? Não tem não, rapaz. Vamos lá. É então, como aqui em casa eu vi a minha irmã colocando lente de contato, né? Isso é louco, maior trampo, cara. Primeira vez que eu ia colocar era uma tortura. Nossa, espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Sérioots! Medi. Estamos no grande tempo! Eu vou matar eles. Eu preciso matar eles! Eu preciso matar eles! Eu preciso matar eles! Nossa, velho, meu Dá uma tristeza quando você vê esses Background do Warhammer, né, velho Mano, olha essa ponte Sério Olha essa ponte, velho Imagina você ter que passar por aqui Pra chegar ali, aí você vai Invade o primeiro estágio do castelo, dá a volta aqui Nossa, você é tão incrível, velho Eu até falei Eu tava falando essa semana lá no Discord Meu, por favor, gente Chega de colocar esse cenário no fundo que não faz porra nenhuma Se eu dissesse ver foto, abri o Google, né Espingardeiro, velho É por isso que eu trai muito dano aqui É igual o Bob de Katai lá, velho Ele faz o trailer inteiro falando da Grande Muralha Aí pra chegar na gameplay A Muralha vai ser um background Nossa, eu vou ficar puto, velho Vamos, velho Vamos, velho Vamos, velho Certo Tô jogando com quase até agora, velho Aí caiu energia e falei É o melhor que eu acho que é Eu mudo o que eu paro de jogar X-Pong Onde eu vou jogar X-Pong? É, velho Certo, velho Kill-a-la Antes de não cair Isso é isso Ah 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 Essa valeira do grau aqui me machuca, hein? Vou até pegar esses caras aí. Tanto que a boca é bem suada, mas não bala. Lá de longe. Ah, não virou World Compact. É qualquer campanha que eu faço que passa de 100 minutos, os caras já falam que é World Compact. Tá longe de ser ainda. Se eu não for fazer um World Compact de verdade, vocês vão ver que a gente vai demorar uns 300 minutos aí. Aí vocês vão ver que é um World Compact de verdade. É um World Compact. É um World Compact. Ah, vamos combater. The Power Rangers. É um World Compact. O que é isso? Não é que acaba amanhã, eu falei que vai ser igual ao exército do cara lá. Eu falei é hoje, mas na verdade foi ontem e vai ser amanhã. Isso é isso. O que é isso? 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 O cavaleiro verde está aqui? Isso! Não vai! Não vai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nos diga o inimigo! Pegue um burro! Pega-se! Estamos no tempo de graça. Vamos ver o que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ver o que é isso? Vamos de olho. Vamos ver! Vamos ver! Vá-lo! Vamos ver! Vamos ver! Não vai nem! Vamos ver! O cavalo da Bretonha é considerado grande Na Orc Negra ele não é considerado grande É o tamanho do cara perto dos cavalos Vá fora Isso é o melhor caminho O melhor Aqui vamos O que? Esse bucho? É o primeiro Eu não quero sair Vamos fazer isso Vá fora O que está acontecendo? Minha noite Vá fora Vá fora Vá fora Vá fora Eu sou desesperado Não se desespero Vá fora 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 O cara me trocou pra ver o Grisa na Tombia Foda Infelizmente Foda com o cara pela série que não tem fim Vá fora 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 A batalha está passando! Nós lutamos como companheiros de grail! Preciso para nós! Eu estou morto! O inimigo está perdido! Estou morto! Morre imediatamente! A batalha está na curva! Agista lá! Os Blackorques vão chegar! Estou fechando ao caminho! Isso é verdade! E aquela cor ali vai vir me esperando aqui na curva. Óbvio! Maldito! Fiquei adeus! Fiquei adeus! Snorri! Fiquei na curva! Eita porra, eita porra, eita caralho, é Pegasus para toda a família. Não entendi. Eita porra, eita porra, eita porra, eita caralho, é Pegasus para toda a família. Pegar um desse Big Boss aqui, fazer companhia ali pro outro. Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra. Ninguém está forte! Inclusive esses ogos aqui eu peguei de... Só temporária Esse aqui a gente pode trocar por dois orques negros Milhões de evitamentos acontecendo aí Eu escuto isso aí e já me dá gatilho, ele nem fala de Empire Rubro, vamos pra cá senão A gente ainda tem esse exército aqui pra ajudar né Porque aqui vai ter bastante gente, velho Incluindo muita catapulta Então é quebrar portão, voar nos arca dos inimigos É isso aí, tem três elefantes também, né Acho que é bom tirar você da... Da carruagem pra esse circo aqui, velho Senão você tá ferrado, amigo Essa bandeira do frenesi Pode colocar pra você mesmo Vamos colocar vocês aqui Aqui Black é o novo verde Black é o novo verde Isso é isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Aí vocês vêm junto aqui E vêm pra cá Aqui a gente vai acertar as cadastras do lado fundo Senão elas vão acertar a gente E você pode mirar um dos arqueiros aqui Vem, vem, vem Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Fala, cara Vem, vem! Vem, vem, vem! Ué? Tinha uma das duas Qual foi um só? Especial! Talvez rápido! Corte-se! Não tem ação! Não tem ação! Os Ossobos não vão cair! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Cuidado do cérebro! Doberta! Tentando o cérebro! Surpreendido que o Front Breaker está vivo ali ainda. Certo! Por favor! Superdredor! Encontre-se, bicho! O que foi isso? Aos Nott jogou o cogumelo Vai lá, ficar assim não é nossa de novo Pode perseguir porque eu não sei o que é do reforço Ela tava do lado de fora, persegue aí Tinha um portado pra mim num vídeo qual, assim ó A pessoa que apertou isso já vai ter visto a resposta, mas Caso alguém queira saber no futuro aí Eu que deixei botar a máquina pra controlar as unidades É o mod chamado AI General Que aí basicamente você seleciona uma unidade aqui embaixo Do Shift F9 E ela fica com o controle da máquina Aí obviamente pra você pegar o controle de volta Você vai ter que passar o controle de outra Vou dar o comando pra tirar o comando Que eu não lembro se é Shift F10 Ela tá lá na página do mod Acho que é isso aí Tchau, 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 tchau